Olá galera, beleza? Eu sou o Calo Teixeira e vocês são bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vim falar da origem do Gaston, o vilão de a Bela e a Fera. Então se você tá gostando do vídeo, deixa o like no vídeo, a metade de hoje é... 3 likes. Me siga no meu Instagram, arroba Calo Teixeira, não, arroba Calo Teixeira, é isso, deixa o like e se inscreva no canal. Arroba 15 inscritos. Então é isso, e bora para o vídeo. Bom, o Gaston ele é muito amigo do Príncipe Adam, que é a Fera, né? Que ele se transforma, é uma Fera, né? E quando o Gaston, ele era criança, ele basicamente era totalmente apaixonado pela Bela. Só que a Bela não queria ter nada com o Gaston. E aí a Bela ficou apaixonada pela Fera, que é o Príncipe Adam. E aí o Gaston fica ciumento porque a Fera, porque a Fera fica apaixonado pela Bela e a Bela fica apaixonada pela Fera. E aí o Gaston fica com o Raime e fala, está caidinha por essa Fera? Não pode ser. Só que aí o Gaston, ele canta uma música para se declarar para a Bela, só que ela não quer nada, só que ela não quer ficar com o Gaston. O que ela quer, acho que é só ficar com o Príncipe Adam, porque ele é um cara muito bonitão. Mas, uma coisa que eu tenho que falar. O Príncipe Adam é o melhor amigo do Gaston. Isso é mesmo, viu? É mesmo, é mesmo. Mas também, galera, o... O Príncipe Adam... Pega aí que eu vou pausar, tá? O Príncipe Adam, galera, ele também é um caçador de animais. Junto com o Gaston, o Gaston, ele também... Por que você entregou o celular da sua avó? Ué, por que eu tô gravando aqui gravando. Não posso não, né? Os dois só são caçadores de animais. Só que o Gaston teve uma noiva. E o nono, o homem dela é Siri. Não sei não, é? Siri. Que é C-I-R-E. Que é uma... Que é uma garota que mora em... Em campo... De uma fazenda que cuida de porcos, alimenta porcos. Ela é todo lampo de lama, toda suja de lama. Lama pela cava, lama pelo copo, sei lá o que que é que ela tem por aí, né? É, ela é uma cuidadora de porcos. Só que aí, o Príncipe Adam humilha. E... O que é terrível. Que não é uma princesa e desagradável. E desagradável. Só que o Gaston não sabia que o Príncipe Adam estava falando isso com sua noiva. Ele estava conversando com uma noiva do seu próprio melhor amigo, o Gaston. Então, Gaston estava lá dentro da fazenda. Eu conversava com algumas pessoas, com o pai, que eu sei, o sogro da sua noiva, que é o pai da sua noiva, que é o sogro do Gaston. Só que eu entendi depois, só que uma coisa, sim, o Poli, o Príncipe Adam, ele cuspe na menina, na garota. E tipo, eu não sabia que o Poli de Espiada era tão positivo de ser em uma cusparada. Que nem o Gaston, como o Gaston, que ele é muito melhor em uma cusparada. É, é mesmo. Ele, o, ó, o, o Príncipe Adam, humilha a garota, humilha. Só que aí, chega um dia que ela, se tem homem, uma bruxa que vai na casa do Príncipe Adam, fala, ela ir embora. Agora, na mesma maneira que ele mal tatou a, 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 a noiva do Gaston. E ele, faz, 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 faz o mesmo, o que ele fez. Mas, quando ele, mas o que que é que é que é que ele fez? O Gaston, ele, não, o Gaston não, bora, fala do Poli de Espiada. O príncipe Adam descobre que a bruxa que é a Ciri se transformou em uma bruxa e depois ela revela quem ela é e ela vira uma princesa e o príncipe Adam pede desculpa para a Ciri de ter maltratado ela. Só que aí depois a princesa coloca uma flor em um vidro na mesa e tem acesso no live action só que não tem acesso na animação porque eu não sei porque não tem né. Aí o príncipe Adam ele fala alguém deixa orar essa flor em um vidro e ele vai tocar na rosa que é a flor que está dentro do vidro. Quando ele toca ele se transforma a fera. Depois vira uma fera vai morar no castelo no castelo que mora a bela e a vela e a madame cua da roupa e a chucra e o seu filho chucra. Ela e ele vão morar em quartos separadores só que aí depois a bela ensina a fera como ser uma pessoa boa. Só que agora eu não sabia que o príncipe Adam que se transformou em uma fera já humilhou uma mulher. Já o Gagaston ele é um cara que anda em cima de mulheres lindas e gatas e gatos e gatos. Só que aí depois. Mas também na cidade tem um bar que o Gagaston e o príncipe Adam sempre foram lá só para beber, tomar cachaça, beber cerveja. Só que a bela não tinha indo nesse lugar porque ela não entrava naquele lugar. Ela só ia para atingir o sítio só para lavar roupas né. Esse aí era o trabalho da bela. Trabalhar em sítios de fazendas para lavar roupas e cuidar. Mas uma coisa. Temos a morte do Gagaston. Se você reparar bem quando ele está caindo. Se você dá um zoom no olho dele. Está parecendo uma caveira. Porque ele estava indo para o lado da morte. Aquele filme do filme de a bela e a fera. Só que o Gagaston não mal sabia que a fera era o príncipe Adam que era o seu melhor amigo. Ou seja, ele não sabia que a fera era o seu melhor amigo que era o príncipe Adam. Depois ele cai e morre pronto e morreu. E aí depois a fera se transforma em um príncipe Adam normal e ele se casa com a bela. E acaba o filme né. A bela e a fera. Eu só não gostei tanto do filme live action de a bela e a fera. Porque tem filmes que não tem na animação do filme. E o live action de a bela e a fera foi publicado em 2017. E pronto né. Se você gostou do vídeo dele. Deixa o like no vídeo. Se você gostou. Dei falando toda a origem do vilão Gaston. O vilão de a bela e a fera. Deixa o like no vídeo. A meta de hoje é 3 likes. Me siga no meu instagram. Arroba. Calma pessoal. Deixa o like. Se inscreveu no assunto na aula. Arruma 15 inscritos. É isso. Deixa o like. É isso. Um beijo. Um beijo e até o próximo vídeo. Ok.